Igreja Viva de Jesus! Paz e Luz! Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos a mais uma aula do curso O Segredo Espiritual da Vida, através deste livro O Poder da Mulher Virtuosa, que tem sido, para a glória de Deus, um manual para nós mulheres, não é verdade? Mas eu tenho visto homens, inclusive o senhor meu marido, lembrar coisas que ele aprendeu ao ler este livro e também no curso sobre a mulher, e isso tem gerado tão mais tolerância dele quanto marido, e também como pai, para as mulheres da vida dele. Assim também é para você homem, que gosta de mulher, e está trabalhando tanto espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, socialmente, para ser um grande homem. Um homem de verdade, um grande homem, é capaz de dominar a si mesmo, saber dominar a virtude da fera que há dentro de você e controlar esse ímpeto. E a sua virtude, te fazer ser homem de uma só mulher, te fazer ser o pai que a sua filha precisa. E homem na vida dela, como pai, como proteção, provisão, até entregá-la ao seu marido, quando crescer. Ser um avô divertido, mas que sabe também ser essa força, essa proteção, para a sua família e para a netinha. Mas ser também para o seu filho, para o seu neto, o referencial de um grande homem. Bom, cheio do Espírito Santo, honesto, forte, corajoso. Homem de Deus de verdade. Esse livro fala muito mais sobre a família e os papéis de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, do que só sobre mulheres. Por isso que na sinopse, eu fiz questão de colocar que é um livro sobre a mulher virtuosa, mas que também é para os homens que buscam entender de fato a mulher virtuosa para discerni-la das demais, mas para que o homem inteligente se torne de forma diligente, proposital, compatível a essa mulher virtuosa. E isso tem sido tão maravilhoso de ver, porque tem coisas que é só Deus que faz. Num casamento, numa família. Mas tem coisas que Deus não vai fazer por nós, é a gente que tem que fazer. Melhorar como pessoa, é só a gente que pode fazer isso. Melhorar no servir com amor, só a gente pode fazer isso. Melhorar em mudar a visão com relação ao marido, à esposa, ao filho, à filha, aos netos, ao pai, à mãe. Só a gente pode fazer isso querendo muito e buscando o Espírito Santo, um batismo de visão para que os olhos maus caiam por terra e os olhos bons dominem a nossa visão e a gente leve tudo a bem. Tenha misericórdia, porque sabe que hoje alguém errou com você, mas amanhã vai ser você que vai errar com essa pessoa, porque não tem ninguém perfeito. Grande é só Deus, perfeito é só Deus. Então, eu tenho visto, através desse curso, Deus mudar muitos relacionamentos a partir da mudança de cada pessoa que busca essa mudança. Eu sou uma mulher mudada e agradeço muito a Deus por essa consciência que Ele me dá pelo Espírito Santo, de saber que eu tenho que trabalhar duro, de forma consciente, me esforçar para ser amanhã uma Daniela, em todos os meus papéis, melhor do que a Daniela que eu estou sendo hoje, que já está sendo melhor do que a Daniela que eu fui ontem. Mas isso só acontece de forma proposital. Isso não é algo natural, é antinatural. A nossa natureza é relaxar, é deixar para lá, é cair no desleixo. Então, por exemplo, você vê, né? Eu que lido com gente há muitos anos, mulheres especialmente. Quando eu vou cuidar de mulheres casadas que estão perdendo o seu casamento, perdendo o seu marido, um pouquinho que eu chego perto, eu vejo. No início do casamento, na hora de se aprontar para dormir com o seu marido, ela era uma mulher desejável aos olhos do seu homem, porque o homem é visual. A mulher, ela precisa ouvir palavras de afirmação do sentimento desse homem para ela, validando os feitos dela para este homem, para esta família, para esta casa. O homem não, o homem é visual. Só que a mulher esquece disso. E aí, o que no início do casamento, ela se aprontava para dormir com o seu marido, se arrumava para estar com ele, agora ela caiu no desleixo e fica desleixada, relaxada de qualquer jeito, deixa ele ver ela de qualquer jeito, arruma para os outros, para sair. Mas dentro de casa, ela fica de qualquer jeito. E por que ela quer que esse marido continue sendo tão bom para ela como no início, sendo que ela mudou com ele? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. A gente tem que ser melhor a cada dia. E isso não é natural. A natureza é relaxar. A natureza é como mãe. Como eu estou ali com meu filho todo dia tendo que ensinar a mesma coisa várias vezes até entrar dentro dele. Quando eu vejo o filho do vizinho obedecendo de primeira, o que o meu filho tem que repetir toda vez a mesma coisa até entrar na cabecinha dele, não obedecer, eu digo, o filho do vizinho é melhor que o meu. Eu valorizo o filho do vizinho, eu aplaudo o filho do vizinho. E eu ignoro a virtude do meu próprio filho. Por quê? Porque relaxa. Eu trato com educação o filho dos outros, mas o meu filho eu falo de forma grossa, de forma sem educação. Então, a gente tem que pensar sobre isso, porque nos tornarmos melhores pessoas é algo que só a gente pode fazer por nós mesmos. Deus não vai fazer isso por nós. Você não vai mudar seu marido, você não vai mudar sua esposa. Só Deus pode fazer isso? Porque só Deus é o único capaz de ir no coração da pessoa. Agora, você tem o poder de mudar a si mesmo. E quando você mudar, quando você melhorar, e seu filho falar, mãe, você mudou, agradeça. E diga, você merece a melhor mãe que eu puder ser para você. Realmente eu mudei e quero mudar, quero melhorar mais para você. Quando seu marido fala assim, ah, você mudou, hein? Está mudada, hein? Em vez de você falar assim, até parece, né? Você que mudou. Não, fala, mudei mesmo. Você merece uma esposa espetacular. E eu estou lutando para ser essa esposa para você. Por mais que ele não mereça. Então, hoje eu quero falar sobre isso. E ensinar você algumas coisas práticas na sua vida pessoal, para que você melhore como pessoa, como ser humano, tanto mulher quanto homem. Mas para que você, ao melhorar, perceba melhorar tudo ao seu redor, nos seus relacionamentos. E isso é maravilhoso. Mas antes, eu quero ler com você um versículo na Palavra de Deus, que tem tudo a ver com a aula de hoje, que é o capítulo 12. Mas que esse texto não está no livro, tá? Então, eu quero que você marque na sua Bíblia. Nós vamos ler de pé em reverência à Palavra de Deus. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, quero que você abra e marque na sua Bíblia, porque tem muita gente que se apega ao fato, e isso é um fato, de que os maiores inimigos de uma pessoa costumam estar dentro da parentela. Tem sempre aquele tio que te inveja, aquele primo que desejava um lugar que você com muita luta, muito sacrifício conquistou, e ele não. então, te inveja, fala mal pelas costas. Sempre tem aquela história do encontro de família que acaba em confusão, bebedeira, briga, e aí ninguém mais presta, né? Ninguém mais vale nada. Meus parentes não valem nada. É um bando de invejoso, não sei o quê. É um fato? Sim, lamentavelmente. O coração do homem é facilmente corrompido pelo mal. O pecado já é a porta. Se você não dominar, ele domina você. Jesus deixou claro que parentes, eles abrigam inimigos, né? Na parentela. E a gente tem que se atentar a isso. Mas a gente não pode ser negligente. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, seu discípulo, que era apenas um adolescente, sobre ensinar a igreja a querer cuidar de outras famílias, sim. Mas primeiro se atentar para os da própria família. Aqui nas nossas aulas eu trago sempre a importância de você fazer o básico bem feito. Não adianta você querer ser aquela pessoa que quer mudar o mundo. Eu vou ganhar a África para Jesus. mas você não ganhou nem a sua cidade. Você não evangeliza nem no seu bairro. Você não sai para evangelizar nem com o grupo de evangelismo do seu santuário. Isso é uma utopia. Isso é uma mentira. É uma meta que você nunca vai realizar porque se você não faz o básico bem feito, você não usa o que está ao seu alcance. Você não é fiel no pouco. Você não valoriza o que Deus te deu no que você tem. por que ele vai te dar mais condições para você poder realizar essa mentira que você diz que sonha. Então vamos ser menos hipócritas e mais sinceros para a vida da gente realmente começar a crescer. Você não pode concentrar em ganhar o mundo inteiro se você primeiro não cuidar da sua vida. O apóstolo Paulo falou isso. Eu cuido para que não tendo eu ganhado muitos perca a minha vida. Começa com o básico bem feito. E agora nós estamos voltando os nossos olhos com muita atenção para os da nossa própria família. Sua família de origem que são seus pais seus irmãos e você se você ainda não é casado. Se você é casado sua família compreende-se o seu cônjuge seus filhos e netos genros e nós é muito importante você entender isso. Então olha o que que o apóstolo Paulo orientou o seu discípulo Timóteo a ensinar a igreja. Primeiro Timóteo capítulo 5 versículo 8 Se alguém não cuida dos seus parentes cuidar não é pegar para criar não cuidar é considerar cada um e ver o que você pode fazer para ajudá-los a começar pelo mundo espiritual porque é o mundo espiritual que define todos os resultados da nossa vida especialmente os de sua própria família os da própria família você tem que cuidar os da própria família você tem que realmente se interessar em como ajudar em como servir não é julgar não é criticar não é apontar é como ajudar servindo sendo útil para aquela pessoa então esse que não cuida dos da própria família negou a fé e é pior que um descrente é pior que aquele que não professa a fé se você professa a fé se você diz que é um fiel a Deus mas você não cuida dos da própria família da cobertura espiritual que eles precisam serve com amor independente deles merecerem ou não então você é pior do que aqueles que dizem que nem creem em Deus pesado né mas verdadeiro tem muita gente perdendo casamento perdendo os filhos perdendo a família perdendo muito deixando o inimigo roubar dentro da sua casa as pessoas que você ama porque você tem negligenciado as pessoas que Deus te deu para cuidar por prioridade então se você não cuida da sua família então você está negando a fé e cuidar da família não é fechar só nisso você cuida da sua família e a partir disso de outras famílias você cuida de você e depois dos seus eu falei sobre isso em uma dessas aulas recente você tem que amar Deus sobre todas as coisas é a haste vertical da cruz e a haste horizontal da cruz é amar ao próximo como a ti mesmo e começa o próximo com os mais próximos que são os de dentro de casa às vezes você quer cuidar do próximo que está lá no círculo quarto quinto dos seus próximos você atropela a família que é com quem você divide a vida na sua casa você atropela a igreja que a sua família é terno santuário você atropela as pessoas do seu convívio curto curto no trabalho e aí vai para um próximo que é aquela pessoa que nem o nome dela você sabe ou aquele porteiro que você só dá bondi e boa noite esse é o próximo que você considera ele é importante é mas e os próximos mais próximos você tem realmente dado atenção e cuidado é mais difícil cuidar desse os defeitos desse você vê todo dia você tem que tolerar então é melhor você pegar um que você escolhe os momentos de conviver do que o que você é obrigada a conviver todos os dias é melhor você dizer assim eu sou uma pessoa tão boa na minha casa as pessoas são terríveis mas eu sou tão bom que eu cuido daquele que eu não sei nem o nome não está errado cuida daquele que você não sabe nem o nome mas começa cuidando dos de dentro da sua casa lá em Deuteronômio 6 a palavra de Deus diz que o chefe da família ele é um sacerdote no lar isso significa que cada família ela é formada por pessoas que são um círculo uma célula de Deus uma célula da igreja de Deus que se reúne na grande família de Deus na Santa Ceia o que você tem servido para a sua família o quanto você tem se esforçado espiritualmente pelas pessoas que você ama na sua casa e naturalmente falando vamos para a prática palavra de Deus palavra da salvação dá um beijo na sua Bíblia pode se assentar abra o seu livro por favor na página 185 capítulo 12 prioridade diligência e propósito é o título desse capítulo que nós vamos estudar hoje eu começo aqui escrevendo as esposas corrigindo de cara um defeito que eu tenho visto na maioria das esposas casadas há muito tempo e as esposas precisam se atentar a isso para dominarem a língua e não pecarem no pecado da fofoca e pior ainda no pecado de expor sua própria carne seu marido a vergonha ao vexame ao opróbrio então presta atenção aqui no que eu escrevi o marido que é respeitado e honrado é também porque a mulher que ele tem é virtuosa a mulher virtuosa só fala bem do seu marido a mulher virtuosa ela não aceita e não dá espaço para que ninguém deboche faça piadas que diminuam o seu marido mas assim também a mãe virtuosa a mulher virtuosa sabe que existem aquelas mulheres que gostam de falar mal do marido e ela foge desse grupinho porque ela não faz parte desse povo ela é diferente ela é virtuosa ela sabe quem ela é por isso ela escolhe o que ela faz a mulher virtuosa não fala mal do marido não o culpa pelos resultados da sua vida sabe aquela mulher fracassada infeliz e alguém vai falar com ela ah mas você podia tanto fazer assim ser assado conquistar aquilo outro e ela fala assim mas meu marido também não deixa não calma você que é tola seja uma mulher sávia seja uma mulher suficiente para o seu marido ocupe espaço na vida desse homem para você ver se ele não te abençoa para você crescer e prosperar no caminho correto íntegro digno o que é louvável agora se você quiser também fazer bagunça com a sua vida né graças a Deus que você tem um homem que te freia né minha filha até você ter juízo na sua cabeça página 186 se você entende que Deus te deu resistência para aguentar e dar suporte a todas as áreas da sua vida e ser excelente em todas elas basta você se organizar agora eu quero que você preste bastante atenção porque eu vou te ensinar algo prático aqui eu instruo você faça o planner semanal no lançamento desse livro eu fiz algumas poucas unidades do planner semanal é um bloco de planejamento semanal tá vendo bem básico para você planejar a sua semana isso aqui é para provar para você num exercício na prática que você está mentindo quando você diz não fiz isso porque eu não tive tempo ah não tenho tempo para fazer isso ah meu Deus eu queria ter oito dias na semana deixa eu te falar Deus não erra você erra eu erro Deus não errou em estabelecer sete dias na semana Ele fez tudo em sete dias é o ciclo semanal de Deus é sete agora certamente você está errando no seu planejamento semanal sua vida é formada de semanas um ciclo semanal que se abre no domingo e fecha no sábado como é que você tem planejado cada ciclo semanal da sua vida a gente costuma fazer planejamentos no aniversário da gente ou mais ainda na virada do ano mas se você diminui essa macro meta para uma micro meta fazendo o ciclo semanal você vai ver que você vai otimizar seus resultados e vai descobrir o quanto tempo você tem investido ou melhor desperdiçado em ladrões do seu tempo em ladrões da sua vida que é televisão fofoca sono exacerbado ou dormindo menos do que você precisa por isso você vive esgotado vive o dia arrastando então vamos para a prática vou te ajudar nisso presta atenção faça o plano semanal corte da sua rotina a televisão rede social que não te acrescenta em nada por que que chama digital influencer influenciadores digitais porque você está sendo influenciado pelo que você está assistindo ali naquela pessoa que você está seguindo quem que você tem seguido você quer parecer com essas pessoas isso aí você vai ter orgulho de ser é essa pessoa que você quer ser porque querendo ou não à medida que você vai consumir naquilo isso vai te influenciando por isso que o nome o nome de influenciador digital no mundo digital te influencia na sua vida então escolha bem o que que você está consumindo conversa fiada depois que você organizar isso cortar essas coisas inúteis da sua vida que só te roubam e colocar como prioridade escrever pode ser no plano que você encontra no santuário você pode adquirir o seu tem alguns santuários que ainda tem eu fiz poucos mas qualquer um plano, papel, agenda qualquer coisa que você fizer que você escreve organizado você descobre o quanto te sobra tempo pra fazer o que realmente importa então aquela mulher que fala assim não tenho tempo de me sentar à mesa com a minha família uma vez por semana duas, três vezes na semana não tem tempo tem é você que é meu organizado não tenho tempo de fazer almoço não tenho tempo de preparar comida tem é você que não sabe programar sua semana é você que é meu organizado então se você fizer essa organização na prática você vai ver que vai sobrar muito tempo pra você fazer tudo o que realmente importa na sua vida se Deus te deu estrutura pra ser uma mulher de sucesso e cheia de virtudes em todas as áreas da sua vida se tem alguma coisa errada é porque você não está sabendo administrar a vida que Deus te deu o que que está de errado aí na sua vida não é Deus que está fazendo errado é você que não está sabendo administrar dá uma verificada e organiza que você vai ver que vai dar certo começa pelo espiritual deixa eu te contar uma história aqui em Hebreus 11 no versículo 31 diz assim presta atenção aqui em mim pela fé a fé muda as coisas a fé muda tudo repita comigo assim igreja viva a fé muda tudo muda mesmo escuta essa história aqui pela fé a prostituta Raab por ter acolhido os espiões não foi morta com os que haviam sido desobedientes você sabe quem foi Raab estou lendo aqui a galeria dos heróis da fé ela foi uma heroína da fé que o Espírito Santo escolheu colocar ela nessa galeria dos heróis da fé são pouquíssimos homens e mulheres da Bíblia que estão nessa galeria dos heróis da fé e Raab foi uma das que foi escolhida pelo Espírito Santo para estar aqui como referência para nós Raab ela era uma prostituta em Jericó com a vida toda destruída mulher fracassada na vida sentimental prostituta fracassada não era mãe não era esposa a família dela humilhava ela porque não era digna ela era condenada à morte ela era humilhada por todas as pessoas ninguém tinha orgulho dela ela era doente emocionalmente mentalmente toda a vida dela toda errada toda fracassada toda falida tudo ruim ela tinha que vender o corpo dela para comer a única coisa que ela tinha ela não tinha dignidade ela não tinha saúde ela não tinha saúde física ela não tinha saúde emocional não tinha saúde espiritual ela não tinha nada ela era uma mulher destruída absolutamente a única coisa que ela tinha era a fé que gerou nela uma esperança na verdade ela tinha uma esperança de um Deus que ela ouviu falar o Deus de Israel que gerou nela a fé ela ouviu falar de um Deus vivo que gerou nela uma fé que a fez crer que aquilo que ninguém podia fazer por ela tudo era impossível para ela nunca mais ela ia ter dignidade nunca mais ela ia ter uma vida próspera nunca mais ela ia ter família nunca mais aquilo que ninguém poderia fazer por ela aquilo que a realidade nunca poderia dar a ela impossível absolutamente impossível esse Deus vivo de Israel o Deus dos milagres o Deus do impossível poderia fazer por ela e era o único que poderia fazer por ela e ela escolheu se agarrar a esta fé mas ela não fez isso de forma egoísta ela considerou a família dela mesmo que eles não mereciam ela escolheu salvar ela e a casa dela e ela obedeceu a voz daqueles homens de Deus que estavam ali dos profetas e Deus foi direcionando ela a salvação da sua casa a salvação da sua família só que a obra que Deus fez na vida dessa mulher foi tão extraordinária que de prostituta quando você pega a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo você encontra apenas cinco mulheres cinco e uma dessas cinco mulheres mães de Jesus está Raab a avó de Davi Raab casou com Salmão um homem muito bem conceituado e respeitado na sua época Deus mudou a história dessa mulher de uma forma tão tremenda fez dela mãe fez dela avó fez dela uma mulher tão renomada e poderosa que do momento que ela apareceu na Bíblia lá em Josué em Êxodo lá em Êxodo né quando Moisés mandou os espias até Hebreus Raab está presente como uma mulher guerreira que tinha tudo errado na vida dela a vida dela já estava condenada à desgraça estava na desgraça mas ela se apegou à fé e à obediência ao homem de Deus e Deus mudou a vida dela radicalmente sabe talvez você está fazendo esse curso buscando alguma gota de esperança para você voltar para sua casa e olhar e falar assim meu Deus será que é possível mudar essa casa que mais parece um inferno tudo desordenado uma confusão sem domínio nenhum sem governo sem paz nenhuma transformar esse inferno num céu eu digo para você é possível Raab foi essa mulher que viveu um inferno dentro de casa mas creu no céu dentro de casa e possuiu esse céu pela fé pela fé pela fé a prostituta Raab se tornou uma mulher na galeria dos heróis da fé que nos inspira uma fé violenta capaz de ver Deus fazer uma virada radical na nossa vida sabe não desista de quem você ama a começar de você mesmo não desista de você não desista e outra coisa não fique apegado aos defeitos das pessoas da sua família Jesus derramou sangue por eles também Jesus quer salvar eles também mas a obra que Deus quer fazer na vida deles é maior porque ele quer fazer através da sua vida então lute a luta certa espiritualmente sacrifique por quem você ama que você vai ver Deus transformar a vida dessas pessoas o que você não consegue fazer Deus consegue você consegue mudar você o outro você não consegue mas Deus consegue então creia nisso então voltando aqui se Deus te deu estrutura pra ser essa mulher de sucesso em todas as áreas da sua vida se organize pra isso elimine as coisas que tem roubado a sua energia a sua atenção pra você sobrar tempo com planejamento pra você fazer a coisa certa uma pessoa ocupada da coisa errada não tem tempo pra coisa certa mesmo não escuta aqui uma pessoa que está ocupada com a coisa errada ela não tem tempo pra coisa certa mesmo não eu lembro quando eu era adolescente e meu pai me chamava pra ter conversas sobre vida sentimental e me treinar pra ter uma vida sentimental bem sucedida e eu lembro que ele falava pra mim assim Daniela minha filha é tudo muito mais lindo no amor do que você possa imaginar só que pra ser lindo você precisa fazer certo se você se ocupa com o cara errado até o certo chegar eu vou ficando com os errados não tem essa história aí no mundo enquanto a certa não aparece eu vou ficando com as erradas não tem essa história aí no mundo pois é o resultado disso é uma vida sentimental fracassada destruída arruinada meu pai falou pra mim Daniela minha filha enquanto você não entender isso você não pode começar a namorar você não vai ficando com os errados namorando os rapazes errados até o certo aparecer na hora que o certo aparece você está ocupada com o cara errado o certo vai procurar outra que está disponível e é virtuosa a ponto dele querer um compromisso sério com ela se você está ocupado demais com a coisa errada quando a coisa certa chega você não tem tempo para a coisa certa se o lugar está ocupado com o cara errado na hora que o cara certo aparece não há espaço para ele ele vai passar de reto está entendendo não se renda ao desespero não se renda às emoções pensa com a cabeça e sinta com o coração olha o que eu falei sobre mim aqui para você para a gente falar sobre os mesmos desafios da vida eu Daniela trabalho todos os dias para ser essa mulher virtuosa e eu vou contar um segredo da minha vida para você aos sábados à noite antes de começar a nova semana que começa ao domingo eu escrevo no meu planner semanal todas as minhas obrigações tarefas e trabalhos quem trabalha comigo sabe que onde eu vou eu levo meu planner tudo que eu vou fazer eu anoto no meu planner eu acordo cada dia e olho o planner para saber o que eu tenho para aquele dia o que eu tenho para amanhã semana que vem qual compromisso onde eu tenho que estar planejamento para ser excelente você tem que planejar e o planejamento é no papel não confia na sua cabeça que você vai esquecer eu tenho obrigações como mulher no meu autocuidado obrigações como esposa como mãe como dona de casa como filha e como uma pessoa de influência que precisa trazer direções claras para as pessoas que me ouvem me seguem e seguem a minha direção como apóstola e como líder da igreja reino dos céus acima de tudo minhas obrigações com meu ministério minha vida espiritual minha vida com Deus eu começo escrevendo pela santa cena domingo o alimento a força que me garante que eu conseguirei fazer tudo que eu tenho que fazer é a força da graça um favor que eu não mereço que eu garanto toda santa ceia no domingo no santuário esse aí é um compromisso inegociável não tem nada que mude isso na minha vida antes disso eu não começo a minha semana eu não começo o meu dia primeiro a santa ceia aí eu escrevo aqui ó página 187 sem moleza se eu quero ser uma mulher extraordinária eu tenho que ter feitos extraordinários eu escrevo minhas atividades que me comprometi no meu santuário e a partir daí sigo com o restante da organização da minha semana se você se organiza você vai ver quanto espaço e oportunidades Deus te dá no seu dia a dia é um trabalho diário não pense que é mais fácil pra mim do que é pra você não é o que eu estou ensinando você a fazer na prática é algo que eu faço há muitos anos todos os dias e é uma das coisas que me trouxe até aqui abaixo da benção de Deus da graça de Deus esse meu esforço de disciplina de planejamento de pôr minhas metas no papel e respeitar as minhas metas eu me respeitar me fez chegar onde eu cheguei eu devo a isso é desafiador pra todos nós mas a maneira de vencer isso é não desistir então olha só como eu disse né isso não acontece naturalmente é um trabalho duro pra você se tornar esta mulher a boa notícia é que o Espírito Santo te ajuda mas você tem que fazer sua parte ele não vai fazer tudo ele não vai te obrigar a isso diligência é fazer tudo que você se propõe com zelo e cuidado fazer com propósito ser intencional na sua atitude se vencer na vida fosse fácil não existiria nenhum perdedor isso é pra tudo na vida eu estava falando de Raab Raab poderia se render como todo o restante da cidade de Jericó se rendeu ao medo ao medo do Deus vivo ao medo de Israel que não importa o tamanho do adversário Israel derrota esse adversário ao medo dos rumores ou a ilusão de que as muralhas de Jericó são intransponíveis fortes nunca serão derrubadas e não considerando o poder de Deus então Raab ela teve a vida dela transformada radicalmente pelo poder de Deus mas ela recebeu do profeta de Deus uma direção um sinal pôr o cordão vermelho na sua casa como um sinal de que essa casa aqui não pode ser destruída essa casa aqui não pode ser tocada pelo inimigo essa casa aqui tem governo tem liderança é liderança dessa mulher de Deus é dessa Raab é desse homem de Deus forte corajoso como Josué Josué disse o que os outros vão fazer da vida deles não interessa escolha cada um a quem vai seguir eu e minha casa serviremos ao Senhor ele respondeu pela família dele Raab respondeu pela família dela e lutou espiritualmente pela família dela você tem que lutar pela sua família espiritualmente você tem que lutar pela sua família espiritualmente não importa a realidade da sua família e não importa a sua realidade Deus vai mudar a sua realidade Deus vai mudar a realidade da sua vida mas trabalhe duro nisso não é apenas desejando que você vai alcançar você tem que impor força esforço dedicação nisso pra você vencer e essa deve ser a sua motivação maior para a glória de Deus salvar a sua casa e ver Deus mudar a sua vida pelo poder da sua fé e da sua coragem da sua disciplina da sua determinação em nome de Jesus não deixe o inimigo te convencer da mentira de que você nasceu assim vai morrer assim essa é quem você é os outros que lutem pra gostar de você como você é não, não, não se esforce pra ser uma mulher melhor um homem melhor uma esposa melhor um marido melhor uma mãe melhor um pai melhor um filho melhor uma filha melhor uma avó um avô melhor um neto uma neta melhor se esforce pra ser essa pessoa melhor pra Deus pra você mesmo e para os da sua casa faça além do que a pessoa que você ama merece lute com as armas certas com as armas espirituais mas também põe em prática o básico natural pra que você não atrapalhe o agir de Deus Deus agindo pra uma direção e você agindo em outra direção não faça em concordância com Deus você faz sua parte espiritual pra Deus fazer a parte dele mas você faz a sua parte humana também servindo nos papéis que Deus te confiou como mulher e como homem também faça bem feito a sua parte na sua família pra que Deus salve a sua casa e você tenha um verdadeiro céu um pedaço do céu dentro do seu lar em nome de Jesus eu quero que você se coloque de pé no seu lugar agora e eu quero que você pense nas pessoas da sua casa quem mora com você ah apóstolo eu sou sozinho eu sou sozinha tá então pense em você e nos seus sonhos quais são seus sonhos quais são seus projetos pra sua vida ninguém é uma ilha pra viver sozinha quer seja a família que você planeja ter de sangue com cônjuge e filhos ou só um cônjuge ou terminar de cuidar de seus pais até Deus levá-los não sei ou se o seu planejamento familiar é como foi o do apóstolo Paulo né viver viver para o reino antecipar viver com exclusividade para o reino você é livre quais são seus planos futuros o que você entende como família levante as mãos para os céus e eu quero que você apresente a Deus e peça a Deus que eu seja uma rara que eu seja um Josué uma mulher de fé violenta capaz de salvar toda a sua casa e ter a vida totalmente transformada pelo teu poder Deus que eu seja um Josué um homem de fé violenta que salvou a sua família e respondeu pela sua casa como um homem forte e corajoso e que teve a vida totalmente transformada pelo teu poder eu quero que você fale com Deus com todas as forças do seu coração da sua vida da sua alma quem você é e quem você quer se tornar determinar esse território aqui é de Deus essa família aqui o inimigo não pode destruir em nome de Jesus Reino dos Céus uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo o o o o o Legenda Adriana Zanotto